Gente, cheguei. Cheguei poderosa. A partir de agora, eu, Vevetta, vou mostrar pro Brasil inteiro que aqui em casa a gente já sabia. O sabor de perdigão tem poder. Tem poder de chamar a família inteira pra mesa. É família mesmo, viu, gente? Bento, meu sobrinho, Cíntia, minha irmã, Dito, meu amigo. É, esse é o poder da comida gostosa. Juntar as pessoas. Tchau, tchau.